O curso tem por objetivo aquele público que é formado nessa área, seja de ciência da computação, sistemas de informação, gestão da informação, engenharia da computação, quer dizer, é um profissional que já tem um certo conhecimento técnico, então ele tem uma base, inclusive de estatística, de matemática, mas ele precisa se atualizar num novo paradigma que ele não viu na graduação. Então ele vai estudar certamente coisas que ele não teve acesso nos cursos de graduação para poder desenvolver novas aplicações, pensar novos processos de gestão e novas metodologias de integração disso no seu trabalho. Então a gente não espera só o público necessariamente de exatas, mas alguém que tenha uma afinidade com o tema, inclusive para pensar isso para negócios e serviços.